A avenida que a gente filma agora, Siqueira Campos, a duas quadras do Caismauá, essa é a situação no centro histórico de Porto Alegre. A água está invadindo o centro, não só... Essa água que está acumulando aqui no centro histórico não é a água que está vindo pelas comportas, pelo vazamento das comportas, mas é a água que está vertendo do sistema de esgoto. É muita água que está sendo represada pelo sistema de proteção de cheias de Porto Alegre. Lá está o Guaíba, o Caismauá com mais de 4,20 já de elevação, completamente tomado pela água. E a água que está do lado de cá é a água que está vindo pelo sistema de esgoto da cidade. Jumbo Grosso O Jornalismo Coragem O Jornalismo Coragem O Jornalismo Coragem Obrigado.